No vídeo de hoje nós vamos mostrar um pouco da transposição do Rio São Francisco Ali depois de Salgueiro, no sentido Parnamirim Vamos mostrar um pouco do lago da EB2 E também um pouco do canal que desce no sentido Ceará Acompanhe o vídeo conosco até o final Deixe seu joinha, deixe seu like Se inscreva no canal, ative o sininho Um abraço a todos e até o próximo vídeo E aí 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 E aí